Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! A Editora Áudio traz para você o melhor curso em áudio do país. O conteúdo programático atende a maioria dos concursos e exames. Direito Processual Civil Jurisdição Jurisdição é o poder do Estado de fazer a justiça, de dizer o direito. De forma técnica, pode-se dizer que jurisdição é uma função do Estado, exercida através do juiz dentro de um processo para solucionar situações jurídicas controvertidas. O Estado substitui a atividade dos litigantes nas questões de litígio e, no lugar deles, passa a dizer o direito. Assim, as pessoas não podem fazer justiça com as próprias mãos, nem mesmo decidir por elas mesmas quem tem razão sem a intervenção do Estado. A função jurisdicional só atua diante de casos concretos de conflitos de interesses, ou seja, nos litígios e sempre na dependência da invocação dos interessados. Seu objetivo é pacificar os conflitos que lhes são apresentados, dando a cada um o que é seu e restabelecendo a ordem jurídica. Vejamos as características da jurisdição. A prestação jurisdicional somente se dá quando solicitada, não há atuação de ofício do Estado para que essa atividade seja prestada. A atividade jurisdicional é desinteressada, imparcial, pois aplica a vontade concreta da lei aos litigantes. O órgão jurisdicional mantém-se equidistante das partes e sua atividade é subordinada exclusivamente à lei. Quarta Instrumental A jurisdição tem por objetivo dar atuação prática às regras do direito. É ela o instrumento de que o próprio direito dispõe para impor-se. Princípios da jurisdição Princípio do juiz natural Somente pode exercer a jurisdição, o órgão a que a Constituição atribuiu o poder jurisdicional, de forma que para cada conflito, levado para apreciação do Estado juiz, já se sabe com antecedência que o órgão jurisdicional irá atuar. O legislador ordinário não poderá criar juízes ou tribunais de exceção para julgamento de certas causas. Princípio da improrrogabilidade Não é permitido a quem quer que seja, nem mesmo ao legislador, alterar os limites do poder jurisdicional que a Constituição traça para cada justiça especial e por exclusão para a justiça comum. Princípio da indeclinabilidade Os órgãos investidos no poder jurisdicional não podem recusar-se a prestar a atividade respectiva, nem podem delegá-la a quem quer que seja. Nem mesmo os órgãos hierárquicos superiores podem suprimir a competência do juiz natural. Princípio da investidura A jurisdição só será exercida por quem tenha sido regularmente investido na autoridade de juiz. Aderência ao território Os juízes são muitos no mesmo país, distribuídos em comarcas ou sessões judiciárias. Assim, cada juiz só exerce a sua autoridade nos limites do território sujeito por lei à sua jurisdição. Espécies de jurisdição A rigor, a jurisdição não comporta divisões, abrangendo todos os litígios que se instaurem em torno de quaisquer assuntos de direito. A doutrina, porém, classifica a jurisdição em categorias como veremos a seguir. Considerando seu objeto, temos jurisdição penal ou civil. Pelo critério da posição hierárquica dos órgãos, temos jurisdição superior ou inferior. Jurisdição penal ou civil É comum dividir-se o exercício da jurisdição entre os juízes de um determinado país por força das vantagens que a divisão do trabalho pode proporcionar, Determinando a uns a competência para apreciar as pretensões de natureza penal e a outros as demais. Assim, fala-se em jurisdição penal e jurisdição civil, sendo que a civil compreende tudo o que não é penal. Jurisdição superior ou inferior Tendo em vista a natureza do ser humano em não se conformar com uma decisão desfavorável, foi instituído o duplo grau de jurisdição. A lei oferece a possibilidade de que um mesmo processo após ser julgado pelo juiz, perante o qual teve o seu início, volta a ter um novo julgamento, agora por órgãos superiores do poder judiciário. Jurisdição inferior Jurisdição inferior é aquela exercida pelos juízes que ordinariamente conhecem o processo desde seu início. É a competência originária. Jurisdição superior é aquela exercida pelos órgãos a que cabem os recursos contra as decisões proferidas pelos juízes inferiores. O órgão máximo na organização judiciária brasileira e que exerce a jurisdição em nível superior ao de todos os outros juízes e tribunais é o Supremo Tribunal Federal. Os órgãos de primeiro grau de jurisdição pertencem à chamada primeira instância, e os de segundo grau à segunda instância. Jurisdição contenciosa é a jurisdição própria, verdadeira, ou seja, aquela função que o Estado desempenha na pacificação ou composição dos litígios, pressupõe um litígio, dá origem a um processo e produz coisa julgada. Jurisdição voluntária, também chamada de graciosa ou administrativa, não resolve litígios, são funções atribuídas aos juízes onde predomina o caráter administrativo. Nesta não existe lide ou partes, apenas um negócio jurídico processual envolvendo o juiz e os interessados. A jurisdição é uma atividade estatal provocada e da qual a parte tem disponibilidade. Sendo assim, as pessoas podem buscar solução para os conflitos por outros meios como As partes podem eleger pessoa não investida da função jurisdicional, submetendo-se à sua decisão. É o chamado juízo arbitral. Importa em renúncia à via judiciária. Transação Sedá quando as partes de um litígio fazem concessões recíprocas de forma a eliminar a controvérsia estabelecida entre eles. Pode ocorrer antes da instauração do processo ou na sua pendência. Conciliação É uma transação obtida em juízo pela intervenção do juiz junto às partes antes de iniciar a instrução da causa. É uma transação obtida em juízo pela intervenção do juiz junto às partes antes de iniciar a instrução da causa. Essas formas extrajudiciais de composição de litígios só podem ocorrer entre as pessoas maiores e capazes e apenas quando a controvérsia girar em torno de bens patrimoniais ou direitos disponíveis. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros! Trazendo vida a seus livros! Tchau!